O primeiro-ministro do Sudão demitiu-se este domingo em pleno impasse político e após meses de protestos pró-democracia. Ao anunciar a demissão, Abdallah Hamdok, antigo representante da ONU, apelou a um diálogo para traçar um roteiro que permita uma transição democrática. A renúncia ao cargo coincidiu com mais um dia de repressão dos manifestantes pró-democracia. O Sudão atravessa um período de violência desde que uma revolta popular em 2019 levou os militares a depor Omar al-Bashir, que governava o país há 30 anos. Há menos de dois meses, Abdallah Hamdok tinha chegado a acordo com os militares para regressar ao cargo do qual tinha sido deposto em outubro. Desde então já morreram 56 pessoas. As forças da ordem são acusadas de reprimir violentamente os manifestantes e há registro de numerosas agressões sexuais de mulheres. Obrigado.